O multimilionário japonês Isaku Mezawa e o seu produtor, Yoso Irano, regressaram à Terra em segurança após 12 dias na Estação Espacial Internacional. O voo de regresso foi feito com o cosmonauta russo Alexander Mizurkin numa cápsula russa Soyuz que aterrou nas estepes do Cazaquistão esta manhã. O cosmonauta russo estava na sua terceira missão espacial. Mezawa e Irano foram os primeiros turistas a visitar a Estação Espacial desde 2009. Numa entrevista à Associated Press na semana passada, a partir da Estação Espacial, Mezawa desvalorizou as críticas ao despêndio do dinheiro nesta viagem, afirmando que uma vez no espaço percebe-se o quanto vale a pena ter esta experiência espantosa. O multimilionário do mundo da moda terá pago mais de 80 milhões de dólares por esta aventura no espaço. A Space Adventures, que organizou o voo, já tinha enviado outros sete turistas para a ISS entre 2001 e 2009.